Boa noite pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo aqui pra vocês aqui ó com a minha graviola vocês conhecem a graviola? Essa aqui é na verdade na Colômbia se chama Guanábano, essa aqui eu trouxe da Colômbia lá de Letícia fronteira com o Brasil Tabatinga Amazonas eu tava passando por lá esses dias atrás, vocês que viram os meus vídeos aí atrás, vocês devem ter visto né? E eu passei por lá e tomei o suco de Guanábano aí eles disseram, quer suco de Guanábano? e tal, aí no restaurante bom, não sei o que é isso, vamos ver aí eu tava com um irmão lá pastor Admilton Admilton, acho que é de Tabatinga aí ele disse, não irmão, isso aí é suco de Guanábano né? A graviola pra nós no Brasil é a graviola aí vamos experimentar, muito bom aí eu queria conhecer a fruta, né? aí 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 meu irmão me levou pra conhecer a fruta lá no mercado na verdade eu fui pra Colômbia, né? fui pra Bogotá, passei uns dias lá tinha Guanábano, tinha tudo lá sempre pedia Guanábano melhor batida batida com leite eu vou fazer aqui pra mostrar pra vocês melhor suco aí quando eu voltei eu passei lá na fronteira e aí eu peguei uma fruta pra trazer junto daí eu pensei, tá? ah, será que a migração vai me incomodar ou o meio ambiente ou melhor dizendo a vigilância sanitária, né? mas foi tranquilo eu botei na mala e tal a Polícia Federal passou a mala no raio-x porque como é aeroporto de fronteira tem que passar no raio-x na Polícia Federal passou lá e o cara disse o que tu tem na mala aí? tem a graviola aí? já sabia, né? já conheceu pelo raio-x sim, a graviola está levando pra mim pro sul lá no sul não tem o sul é frio, né? então me custou 70 reais essa fruta deu quase 5 quilos praticamente 5 quilos aí só que eu estava vendo aí no Mercado Livre e tal o pessoal que vende tá 180, 190 até 200 reais pra uma fruta dessa aqui na verdade essa fruta não dá no sul, né? eu moro no sul do Brasil aqui pro sul não tem a graviola só por remédio coisa e tal você não consegue a fruta porque ela é típica lá do Amazonas, né? Amazonas Peru Colômbia pra aqueles lugares ali tem alguns lugares no país que se cultiva, né? mas é muito difícil então ela ela fica mole pode ver que ela tá molinha ó tá bem molinha assim tá boa já ó tu tá perto ela tá molinha aí tá bom de tu cortar e tirar a polpa que daí tu vai tirar a polpa pra fazer o suco, né? e a polpa você tem que congelar depois que você tira a polpa você tem que congelar ela porque senão ela se estraga ela não é uma fruta que você pode deixar a polpa aí de qualquer jeito tem que congelar depois que congelado dura muito tempo mas você não pode deixar passar o ponto também senão estraga, né? bom eu não sou muito professor nessa área, né? mas minha primeira experiência com uma fruta a gente vai cortar ela pra tirar a polpa tirar a semente e tirar a polpa, né? pra fazer o suco aí vocês vão ver aí como é que é ó aqui tá a graviola guanábano lá tua tua colônia chama guanábano é muito gostoso o suco de o suco de graviola o suco de guanábano pode ver aqui tá bem branquinho essa parte aqui tá bem branco mas aqui onde tá amordurando ele já tá bem mole e ele começa a apodrecer então é bom não deixar passar muito tempo e aí vocês vão fazer isso aqui eu tenho uma vasilha aqui então o que vocês vão fazer é uma pozinha aqui é tirar a polpa tirar a polpa aqui de dentro tira a polpa separa a semente e vão tirando é bem fácil depois que ela tá mole não pode deixar amolecer demais se tu deixar amolecer demais ela acaba ela pode estragar mas depois vai tirando você vai tirando a polpa aqui pra poder depois bater no nitificador vai tirando a polpa você vai copiar essa casca a casca tira então o que que vai ser feito é tirar a polpa e separar a semente ó entendeu vai tirar a polpa e separar a semente a gente vai fazer esse processo depois a gente vai dar a continuidade no vídeo tá pra fazer um suquinho aí pra vocês verem como é que é o suco de guarnado tá bom eu vou tirar a polpa aqui depois eu mostro pra vocês o restante bom pessoal ó eu tirei de um pouco aqui ó tirei a semente né que tem que você não pode bater junto eu tirei um pouco só pra mim fazer pra mim mostrar pra vocês e pra mostrar no vídeo né então eu tirei um pouco da polpa eu não vou botar muita coisa porque isso rende né aí vocês botam no nitificador é tem gente que faz com água acrescenta água acrescenta leite mas o gostoso mesmo é com leite você botar a fruta a polpa e acrescenta leite e aí adoça a seu gosto né então isso que é o melhor importante né eu vou bater um pouco aqui e pra nós ver como é que vai ficar no estilo gaúcho sulista aqui nós temos um sulista fazendo fazendo uma batida de graviola no caso um suco de guanábano depois eu vou mandar esse vídeo aqui lá pro professor Ademil Ademil esqueci o nome do professor Ademil lá de Tabatinga Amazonas que me apresentou o suco de guanábano suco de graviola e também lá pros colombianos pras colombia lá também muito suco de graviola guanábano muito gostoso o suco de guanábano colombiano vamos acrescentar leite primeira vez a gente não sabe a medida certa né então vocês acrescentem aí tipo assim quem for fazer não tô dando curso só tô mostrando pra vocês que eu aprendi isso que eu fui pra lá e peguei esse produto e tomei com leite muito gostoso fiz batida com leite isso come junto no almoço na janta isso é um um suco é um suco como se fosse uma batida de manga de laranja de outro suco só que o interessante é que é a graviola né todo mundo sabe brasileiro ou melhor brasileiro sabe que a graviola é rico em várias vitaminas combate ao câncer enfim tem uma uma variedade de nutrientes aí sem procedente né a graviola bom e aqui está o suco de guanábana eu coloquei pessoal é eu botei pouquinho de polpo vocês acham que viram ali acho que talvez um meio copo de polpo eu botei um copo de leite copo de leite e botei até um meio copo de água pra acrescentar um pouco pra não ficar pra vir pra não ficar tão só puro leite né o pessoal faz o jeito que querem isso aqui é só com leite que eu botar água misturando leite um pouco pra acrescentar porque na verdade o leite ele é mais pra dar o gosto o sabor né mas a a vitamina ela está na fruta né todo mundo sabe que a vitamina vai estar na fruta então tanto se tu botar com água que a fruta que vai fazer o efeito então aqui está olha só batido fica uma batidona aí você faz do jeito que é grosso fino ele é bom um pouquinho grosso que você fica mais saboroso aí está o suco batida de guanaba na verdade é uma batida na verdade é uma batida não seria um suco digamos seria uma batida de guanaba gostoso muito bom vitamina 100% natural 100% guanaba graviola Brasil graviola e aqui está pessoal graviola colombiana essa aqui é colombiana que eu comprei no mercado lá em Letícia isso aí bom proveito tchau